Em Brasília, o TRT da décima região condenou duas empresas por espalharem a notícia de que uma servente teria furtado objetos pessoais dos clientes. Mesmo na hora de malhar, existem itens que não podem ser esquecidos. A chave de casa é a minha identidade gerocada. O senhor está sempre aí com a toalhinha na mão? Não, né, para enxugar o suor, que aqui malha muito, né, e então a toalhinha é necessária. Em geral, as academias de ginástica oferecem armários como este aqui, para que os usuários possam guardar os pertences pessoais. Normalmente, a chave ou cadeado fica por conta dos próprios usuários. Há quatro meses, Eliane trabalhava na Academia Boritec, como terceirizada da House Administração Condominial Limitada. O sumiço de um fone de ouvido de um dos vestiários foi o motivo da sua demissão. De acordo com a servente, as duas empresas espalharam a suspeita de que ela havia furtado o objeto. Humilhada, ela procurou a justiça do trabalho. Quando eu lembro da situação que eu passei, eu ainda choro, que para mim foi muito difícil, porque até dentro dos ônibus eu escutava, ó, tiraram duas funcionárias porque estavam roubando, roubaram tanto que tiveram que tirar. Eu escutava isso dentro dos ônibus. No meu setor de trabalho, quando eu cheguei lá, todo mundo me olhava achando que realmente eu tinha roubado. Então, aquele ali, para mim, foi muito ruim. Assim, para mim, foi o fim do mundo, o fim da minha vida, aquele ali. Em Brasília, a segunda vara do trabalho condenou a Academia Boritec e a House Administração Condominial Limitada ao pagamento de danos morais por espalharem a notícia de que Eliane estaria furtando objetos pessoais de frequentadores da academia. A juíza do caso também anulou a demissão da empregada, por considerar que a servente tenha sido coagida a assinar a própria rescisão. A Academia Boritec, a House e a Administração Condominial Limitada não quiseram se manifestar sobre o caso e não informaram se vão recorrer da decisão. Obrigado. Obrigado.